Espírito de Deus És bem-vindo aqui Espírito de Deus És bem-vindo aqui Eu sou terra sequiosa Sou deserto E Tu és a chuva Eu sou o braço de um rio Tão pequeno E Tu és o mar Imensidão Amor Vim Te encontrar Espírito Vem Batiza-me Com fogo de novo Faça-te Teu fogo de novo Como na primeira vez Espírito de Deus És bem-vindo aqui És bem-vindo aqui Espírito de Deus És bem-vindo aqui És bem-vindo aqui Eu sou o pó Eu sou o barro Em Tuas mãos E Tu és o sopro Eu quero o bem Mas faço o mal Eu sou tão fraco Mas Tu és a graça Espírito de Deus Amor De novo De novo De novo De novo Faça arder Teu fogo De novo De novo Como na primeira vez Batiza-me Batiza-me Espírito Santo Nós queremos sentir O Teu fogo De novo Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Batiza-me Com fogo Com fogo De novo De novo Faça arder Teu fogo De novo Como na primeira vez Batiza-me Com fogo De novo De novo De novo De novo De novo Como na primeira vez Amém.